No terceiro circuito das profissões foram montados diversos estandes para apresentar ao público os cursos oferecidos na Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiaruti. Na intenção de mostrar o que é feito, muitas vezes acontece de... o que será que é feito em agrimensura, logística, o próprio ensino médio, hoje num modelo diferenciado integrado, então integrado a edificações, a informática. Estou achando legal, tem vários experimentos interessantes, principalmente de química e física. A parte de matemática também está muito boa e eu gostei da parte de edificações em especial, porque apresenta sobre a construção civil. Eu tenho interesse na parte de edificações, porque é o ramo que eu quero seguir futuramente. Os laboratórios também foram utilizados pelos alunos para a apresentação de experiências. Uma delas foi esse teste de daltonismo, que mostra figuras vistas de um jeito por quem enxerga normalmente e de outro por pessoas daltônicas. E qual a reação do público quando vem visitar os seus trabalhos? Demonstra interesse, alguns ficam bem impressionados, descobrem coisas que eles não sabiam, como por exemplo o teste de daltonismo. É mais pela curiosidade das pessoas que a gente está tentando instigar. Este grupo montou uma instalação com base no aprendizado de física. Segurando pesos nas mãos, o aluno Matheus fez uma experiência de rotação e variação da velocidade. Na física, a rotação, a gente necessita de um eixo. Este eixo é o eixo central de onde a gente faz a rotação. Quando a gente coloca um peso fora do eixo, longe do eixo, a gente vai devagar. Quando a gente aproxima todo esse peso do eixo central, a gente ganha peso no eixo central e acaba rodando mais rápido e assim adquirindo velocidade. Obrigado por assistir.